Olá pessoal, hoje eu vim aqui fazer um vídeo para mostrar para vocês a realidade de quem cultiva suculenta. Vocês veem assim ó, uma suculenta grandona, um vaso cheio, e a gente pensa assim, é só alegria, mas não é não, viu? Hoje é domingo e ontem eu não vim aqui na minha suculenta, eu trabalhei o dia todo e só às 10 horas da noite eu lembrei de fechar um portão que tem aqui na entrada, o portão ele não é totalmente colocado, eu só escoro o portão, eu só escorei o portão e fui para dentro, não lembrei de olhar mais nada não. Aí hoje já estava começando o almoço e eu vi que o portão tinha caído, aí eu vim, levantei o portão, quando eu olhei aqui mais um pouco para dentro, isso aqui ó, eu tinha plantado esse vaso aqui ó, aí todas as plantas estavam caídas no chão, e com terra por cima, tudo maçungado, essas aqui eram umas prolíficas, estavam lindas minhas plantinhas, tirei dos vasinhos e coloquei aqui, aí hoje está aqui ó, essa bagunça, essa bagunça, uma benção de uma cachorra dormiu aqui dentro e encostou, sei lá o que que ela fez aqui, que ela dorme debaixo disso aqui o dia inteiro e acabou derrubando meus vasos e acontece que não foi só isso não, vou passando aqui e vou mostrar para vocês no começo da semana, no começo da semana não, na sexta-feira, estou meio a perdida aqui, eu vim aqui, aí também tinha mais uma baguncinha aqui ó, está aqui até agora caído que eu não tive tempo de replantar, estava plantado aqui no suporte de pia, estava muito bonitinho, aí eu vim aqui, estava aqui tudo espedaçado, eu só juntei e coloquei aqui dentro ó, aí mexe e vira alguma, eu vim aqui, está esse estrago, aqui já aconteceu isso com minha prolífica, que eu não sei o que que é, e as únicas que eu tinha bonitinha ali no vasinho, eu plantei naquela bacia lá e caiu e quebrou tudo, aí suculenta dá trabalho, muito trabalho, e às vezes a gente fica triste quando vem ver e acontece isso aí, suculenta não é só alegria não, dá trabalho muito, mas fazer o que né, replantar tudo de novo, esperar crescer de novo, então era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês aí, viu, é uma realidade de quem gosta de cultivar suculenta, não só suculenta, qualquer outra planta não combina suculenta e algum tipo de animais, cachorro, gato, galinha, não combina, mas se fazer o que né, tem que dividir o espaço, dá nisso, então pessoal, era só isso e até o próximo vídeo, tchau!